Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Lula foi o presidente que mais investiu na educação. Criou os programas ProUni, Fies, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras e outros. E criou também 18 universidades federais. Eu conto com o apoio de Lula e agora espero contar também com o seu voto, com o seu apoio. Minhas amigas e meus amigos, As eleições municipais de 15 de novembro são uma extraordinária oportunidade de mostrar que existem duas maneiras de se governar numa cidade, um Estado ou um país. A favor ou contra o povo. Por isso, em Ribeirão Preto, Antônio Machado está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Antônio Machado. Vote 13. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, Esse povo recebia salário, esse povo estudava, ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo.